E a partir desta segunda-feira o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai fazer mutirões de documentação em oito cidades da Paraíba atingidas pela chuva este ano. A repórter Aline Bastos tem os detalhes. O foco do mutirão é atender comunidades rurais, acampamentos e assentamentos da reforma agrária. Nas duas primeiras etapas foram emitidos mais de 4.800 documentos em 16 municípios do estado da Paraíba. Na terceira etapa, que começa já nesta segunda-feira e segue até o dia 3 de outubro, serão beneficiadas mais oito cidades ali daquela região. As pessoas vão poder tirar documentos como certidão de nascimento, carteira de identidade, de trabalho, carteira de pescador e registro junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Os documentos serão entregues na hora. De Brasília, Aline Bastos. O mutirão começa no município paraibano de São José dos Ramos e segue para Pilar, Sobrado, Sapé, Alagoa Grande, Mamanguape, Rio Tinto e Cruz do Espírito Santo.